Fala Nação Tricolor, um bom dia pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso, aquele pedido de sempre. Deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal que não tá inscrito, ativa aqui as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes de entrar no assunto, contudo, aquela velha boa dica pra cada um de vocês, gente, se você vai comprar no site da Centauro, você já sabe, garanta agora mesmo, daí está feita 30% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, que são Adidas, isso mesmo, o cupom agora aqui, gente, é diferente pra vocês, o cupom especial pro dia de hoje, o cupom Adidas30, e com esse cupom você garante 30% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Adidas. Aí, gente, uma oportunidade pra vocês, tênis Adidas é de zero Boston 10 masculino. No valor do site tá R$ 1.199,99, últimas unidades, corre aí pra aproveitar a promoção, mas com o nosso cupom a gente já fez essa simulação aqui do cupom Adidas30 disponibilizado pela Centauro e tá aqui, gente, o valor final que fica é de R$ 1.199,99, vai para R$ 839,99, R$ 360,00 de desconto, R$ 12,70, e não só esse produto Adidas, como qualquer produto Adidas no site da Centauro tá com esse cupom Adidas30 pra garantir 30% de desconto. Pra você aproveitar, claro, vou deixar o link dessa promoção aqui fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, basta clicar no link, procurar, claro, o produto Adidas, e lá em cupom de desconto colocar Adidas30, apertar OK e garantir essa promoção imperdível. Pra completar, espalhe aí com geral pra fortalecer a galera também a aproveitar a promoção, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui, obviamente, o que é importante no dia de hoje, que é a nossa reunião do Conselho Deliberativo e que é importante a Nação Tricolor chegar junto, tá, gente? Essa postagem foi do dia 15, mas é hoje, justamente, quinta-feira, 17h11, a partir das 19h, o sexto encontro do Conselho Deliberativo sobre SAF no Bahia, discussão pública sobre a Sociedade Anônima do Futebol. Importante, gente, última oportunidade pros sócios chegarem junto aí e buscarem maiores informações, afinal de contas, dia 21 já é o parecer do Conselho Deliberativo e depois contagem regressiva para 3 de dezembro termos a Assembleia. Então chega junto, fortalece e vamos que vamos aí representando a nossa democracia. Tricolor, outra informação, gente, é sobre um ex-Bahia que passou aí a ser cogitado, teve até comentarista que cravou a presença dele ou a ida dele para a Seleção Brasileira e ele negou. Vamos trazer aqui, gente, essa informação, a informação relativa, claro, à Seleção Brasileira e, para completar, de um profissional que passou recentemente pelo nosso Bahia e, por sinal, dizem, não deixou saudade. Vamos ver aqui, gente, de quem está falando. Então tá aí, ó, Caio Ribeiro diz que Mano assumirá a Seleção após a Copa. CBF e técnico do Inter negam. O comentarista deu informação na live do Cartola e disse que André Sanches será novo diretor da CBF. Tá aqui, gente, palavras, inclusive, de Caio Ribeiro. E ele trouxe aqui a seguinte palavra, né? Não é nem só opinião, é informação, que é que eu falo quem vai ser o próximo treinador da Seleção Brasileira, Mano Menezes. Me cobre daqui a pouco, Mano Menezes será o próximo treinador brasileiro numa dobradinha com André Sanches, que será o próximo diretor da Seleção Brasileira. Daqui a dois meses vocês falam se eu estou errado ou não. Caio continua aqui. O Mano sai da Seleção no melhor momento dele na Seleção. Se vier se confirmar o que estou falando. Uma coisa é começar uma conversa e já existe, é essa conversa. Outra coisa é você já comunicar as pessoas. E eles já foram comunicados. Estou dando uma informação e não uma opinião. Mas até assinar o contrato tem um chão. Existe a rejeição da torcida e a opinião da imprensa. Tem vários fatores na hora de fechar e anunciar o próximo treinador. Mas é a bola da vez. Prosseguiu Caio. Sobre isso, gente, inclusive depois tem a manifestação aqui de André Sanches e também do staff de Mano Menezes. André Sanches diz. O presidente da CBF, Eduardo Rodrigues, afirma que a informação não procede e que não tratou da sucessão de Tite com ninguém, nem dentro nem fora da CBF. O presidente da CBF afirma, ainda que já repetiu diversas vezes, que só vai tratar do assunto após o fim da Copa do Mundo do Catar. Sobre o staff de Mano, gente, a assessoria trouxe aí. O Mano não foi procurado, muito menos comunicado sobre nada. Essa informação não procede em nenhum sentido. O Mano não vai dar nenhuma declaração oficial porque ele não fala sobre especulação. Tá aí, gente. A gente viveu pra ver, né? O Mano Menezes ter passado por aquela situação toda com o Bahia e agora tá aí com o nome vinculado à seleção brasileira. Coisas do futebol passou por aqui, não deixou saudade. Claro, o trabalho foi curto. Foi um trabalho de meio de temporada. Isso não pode ser desconsiderado. Fez uma ótima campanha aí com o Internacional. Mas venhamos e convenhamos e eu trago porque passou recentemente pelo Bahia. É a seleção brasileira e interessa a todos nós, claro. Vai ter Copa do Mundo, mas chama atenção. Até porque tem vários outros nomes na frente, pelo menos na minha opinião, né? Do técnico Mano Menezes. Para aí, para a seleção brasileira. Tem informação, gente, agora sobre Nicola e o técnico Antônio Carlos Águer. Ele deu entrevista à Nicola em live no dia de ontem. E vamos trazer aqui um trecho que ele fala do Bahia. Faz uma avaliação de perspectiva de Bahia City. Deixa ali, né? Alguém aberto. Será que vem? Será que não vem? E depois Nicola traz até a opinião dele sobre a impressão que ele teve com relação às palavras do técnico Zago. Vamos ver aqui, gente, inicialmente, o que foi que o Zago falou. Tá aí, ó. Até agora, nada, nenhum clube entrou em contato comigo, né? Tem sempre, todos falando em relação ao Bahia. Mas, por enquanto, não houve nenhuma movimentação dentro do grupo também. Eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer. Então, por enquanto, nada. Por enquanto, estou esperando para poder voltar a trabalhar novamente. Mas, por exemplo, se o Bahia é comprado pelo Grupo City, isso poderia ser um facilitador? Porque você tem uma relação com o Grupo City. Como é que funciona? Ou não tem nada a ver? Como é que é? A sua exclusividade é do City? Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Não, não tem uma exclusividade. Quando eu vim aqui para o Bolívar, foi o Grupo City que me colocou aqui. Foram eles que te contrataram, eles que te escolheram? Isso, eles que me escolheram. Então, assim, sei lá, acredito que pelo relacionamento, por ser brasileiro, talvez, deva acontecer alguma coisa. Mas, por enquanto, ainda estão vendo... No Bahia você fala, né, Zago? Oi? No Bahia você fala que deve acontecer alguma coisa? Isso, no Bahia, no Bahia, isso. Por enquanto, ainda estão vendo o orçamento, estão vendo todas as coisas. E precisa da aprovação no dia 2 também, né? A minha hora, vou ficar no mercado do mesmo jeito. É que precisa da aprovação dos sócios no dia 2, né? Senão, o processo de SAF não é concluído, né? Então, eu sei que o torcedor está muito ansioso, que quer que contrate, contrate... Mas o City não pode sair contratando antes de, de fato, ser o dono da SAF, né? Não é mais ou menos por aí ou não? É isso aí. Você explicou tudo já. É isso aí. Então, até o dia 2, não tem quase nada, né? E a gente tem que ficar esperando. E aí, de novo, se acontecer bem, se não acontecer o relacionamento é o mesmo, eu vou seguir o meu caminho e, quem sabe, um dia a gente se encontre ali na frente. Temos um torcedor de que time aí, Zago? Um pequenininho aí. De quem é? Que time do time é o pequenininho? Ele é da Roma. É o Bolívar? É da Roma? É da Roma, foi bem. Foi bem, foi bem. Bom. Zago, me diz uma coisa. Foi o Santoro que te contratou para o Bolívar? Isso. Foi o primeiro contato, foi com ele, né? Ele que fez a intermediação toda junto com o presidente aqui do Bolívar também, que, como eu falei, é uma pessoa que está dentro do grupo. O torcedor do Bahia, eu sei que a relação vai ser diferente, mas o torcedor do Bahia pode esperar o quê? Do grupo City em relação ao suporte, em relação à estrutura? E aí eu te pergunto, não como um possível candidato a técnico ou novo técnico do Bahia, mas como alguém que já trabalhou no conglomerado, já fazendo aquela ressalva que a gente fez de que um é grupo City de compra, outro é parceria. Eu acredito que melhoras na estrutura, a construção de uma boa equipe. Eu acredito que o ano que vem, principalmente, é um ano de permanência para o Bahia, porque o campeonato, o ano que vem, tem os 12, tem Red Bull, tem Atlético Então, é um campeonato, vai ser um campeonato muito difícil o ano que vem. Então, eu acredito que é um ano de permanência na Série A. Eu acredito que o torcedor baiano pode ficar tranquilo pelo suporte, por tudo aquilo que eles estão acostumados a darem às equipes que eles, praticamente, quando eles entram. Então, eu acredito que o Bahia, o ano que vem, permanece na Série A e é o começo para que o Bahia se torne uma grande equipe do futebol brasileiro, que já é, né? É um dos campeões brasileiros. Tá aí, né, gente? É o primeiro trecho. Vou trazer já, já, a opinião de Nicola a respeito das palavras de Zaga. Deixa ali o negócio bem aberto, né? A impressão que eu tive também é essa. Esperar aí o orçamento, esperar a SAF ser confirmada. Na verdade, é 3 de dezembro, depois até Nicola corrigiu essa informação. E chama atenção também que foi o Cadu Santoro, que esteve muito aqui com o Belentano e com o Bahia, esteve na Ponte Nova acompanhando, que foi o intermediou a ida dele para o Bolívar. Por outro lado, me incomoda, confesso a vocês, esse tipo de visão, né? Ah, que o Bahia tem que lutar ali pela manutenção. Venhamos e convenhamos, né? Das duas, uma. Ou tá com excesso de cautela para depois vender alguma conquista, caso venha. Ou realmente é um pensamento pequeno e que não condiz com o que o Bahia espera da SAF. Por mais que seja gradativo, ninguém vai querer lutar ou se contentar com apenas manutenção. E desta forma, esse pensamento, para mim, realmente não agrega em nada para um profissional que eventualmente poderia haver para o Bahia. E além disso tudo, eu vou trazer aqui, gente, a opinião de Nicola para falar um pouco mais a respeito das palavras de Zago. Tá aí. ...em proposta. Acho que ele está vindo ao Brasil para trabalhar... Impressão, tá? Não é informação. Repito. Eu fiquei com a impressão, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, de que ele vem meio que esperando para ser técnico do Bahia. O Santoro, que é o cara do Grupo City, que está cuidando de toda a situação do Bahia. Era o cara que o levou para o Bolívar, hein? O trabalho lá foi muito bom, ele sai pela porta da frente, enfim. Bom, para arrematar... Tá aí, né, gente? A opinião de Nicola, realmente, o Zago deixou essa impressão. E para a gente falar sobre isso é o seguinte. O Zago tem, entre aspas, né, gente, compartilhado muita informação e não consegue cravar. Outros clubes se mostraram interessados, enfim. O Santos havia uma cogitação, fechou com o Odair Helmer. Mas fato é que o Zago está aí à disposição do mercado. Afinal de contas, teve o contrato abreviado com o Bolívar. Agora, sobre ele, né, ele pode estar aí também vendendo peixe, né? Como se fala, ele pode estar querendo se valorizar, né? Tendo o Grupo City, entre aspas, né, interessado nele. Para fazer com que um outro clube aí também se interesse e valorize o passe dele. Por fim, eu vou trazer o que eu já tinha trazido. E repito aqui para vocês, reforço. A informação que eu tenho é muito segura, mas a informação de momento é que o Zago nunca foi a prioridade para vir treinar o Bahia. E muito menos não há nada de concreto em relação a Bahia City e Antônio Carlos Zago. Não seria o treinador. Até então não há nada nesse sentido, mas nunca se sabe. Às vezes os tempos, né, acabam aí alterando a situação aí de momento e tudo pode acontecer de forma diferente. Mas o que eu posso garantir a vocês é que no momento não há nada de concreto envolvendo o Bahia, Grupo City e Antônio Carlos Zago. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para completar. Corre aqui, aproveita esse cupom realmente diferenciado, ADIDAS30. Clique aqui no link e garante aí a promoção. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.